Vamo que vamo pessoal O negócio hoje é destruir os inimigos do RPG Um já foi, botei o helicóptero pra baixo Tá vindo outro Ó, já foi também Lá um barquinho, um barquinho lá de bobeira Destruímos, destruímos Esse RPG é bom Opa, um helicóptero aqui Ó, eu tô na lateral de outro helicóptero Tô na lateral do helicóptero aqui pendurado Destruir aquele helicóptero que passou Outro helicóptero vindo aqui, opa, tentou me atropelar Viu isso? Dei sorte Dei sorte, hein Vamo lá, que que tem mais, que que tem mais Tem mais alguém, cadê, cadê Opa, olha lá, descendo lá Nas árvores, hein, desceu nas árvores Acertei Vambora, vambora O carrinho passou ali, nada, opa, tem um cara ali Tem um cara ali De RPG mesmo, hein, ó RPG, sniper, ó Pô, foi, beleza Muito bom, muito bom, opa, o helicóptero Pousou rapidinho, antes que o pessoal desça do helicóptero Mas desceram, hein Só morreu uma, destruiu o helicóptero Outro barco ali parado, de bobeira Só tirando ali nosso amigo Morreu Destruímos o barco, hein O helicóptero aqui, desesperado, pousando Todo ferrado, ó Só que pousou perto da gente, né Então já era Acertamos ele, menos um, menos um Vambora Bastante de RPG hoje, hein Um barco lá longe, hein Vamos acertar ele, ó Só calcular a queda Acertando, cheio Muito bom Opa, um cara também lá longe Vou mirar direitinho nele Foi Fantaria, hein, gente Opa Tanque aqui do lado Destruímos Tinha um dois, morreu nos dois, hein Olha o barulho do helicóptero Cadê o helicóptero? Ah, fala sério Vai cair na nossa frente Tem nem o que falar, né Na nossa frente Era só tirar, né Olha só Lá embaixo, cara Tô naquele pede mais alto, ó Tem um tanque lá na avenida, hein Vamos acertar ele, hein Daqui de cima Olha como demorou pra chegar o tiro Muito longe, cara A gente tá muito alto Destruímos Ó, outro veículo leve aqui, ó Tanquezinho Andamos pro espaço Vamos ver se tem mais um Mais um Helicóptero aqui tomando ponto Pegou Boa Muito bom Muito bom isso, hein Opa, olha o caminhão Olha o caminhão De frente, hein Destruímos o caminhão de frente Um tanque aqui Calma, tranquilidade Vamos acertar na lateral Que dá mais dano Acertar na parte da frente É pior Já foi, hein Morremos os dois Destruímos o tanque Mais alguma coisa ali Um caminhão Tinha um cara dentro, hein Olha lá Matamos, hein Destruímos outro caminhão Matamos o cara O barco lá quietinho O cara tá consertando o barco dele Explodimos o barco Já era Outro helicóptero vindo aqui, ó Vai chegar na altura do prédio, ó Deixa ele aparecer aqui, ó Muito bom Muito bom, ó Outro helicóptero Tá tranquilinho Que ele parou ali, ó Só acertar Se ele parou no ar, né, cara Beleza Olha o cara tomando ponto Com o helicóptero de ataque Dá um sonho, né, cara? É abusado, né? Mas o cara é bom, né? Tem uns caras que são sinistros mesmo Só que dançou, né? A gente tava aqui Demos sorte Olha o caminhãozinho Caramba Tinha ando muito de perto, ó Essa... Essa... Proteção aqui de cimento Chegou a explodir em cima da gente Outro helicóptero aqui Pegamos 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 em cheio, hein A ver se tem mais algum Mais um, ó Tá em cima do prédio O helicóptero veio com tudo Acertando logo de frente Esse helicóptero tá longe, ó Vamos só calcular o tiro Beleza Muito bom O RPG é sinistro, cara O RPG é sinistro O cara Radical, cara Viu? Pouso, cara Só que pousou na nossa frente, né? Destruímos Ferrou O helicóptero de ataque Tá de frente pra gente, hein? Ferrou Ferrou, vai atirar Conseguimos? Conseguimos Olha onde caiu, cara É aqui onde a gente tava, cara Olha ali o helicóptero ali Ó, vou atirar entre as... A grade ali, ó Na cerquinha Passou entre os ferros da cerquinha, viu? Que certeiro esse, hein? Muito bom Olha como é que eu tô ferrado Esse helicóptero de ataque aí me deu muito tiro Pegou tudo perto, né? Não pegou nem um cheio Mas agora... A gente desconta, né? Já era Fui pro chão Opa, que isso Um quadriciclo vindo em cima da gente Destruímos O cara queria atropelar a gente Viu que o cara veio desesperado, né? Opa, um veículo leve aqui Destruímos Um tanquezinho Ó, outro ali, ó Outro ali, ó Beleza Cuidado que essa floresta aqui é assim, hein? Os caras vêm de veículo aqui atropelando geral Olha o barulho Tá vindo algum outro veículo aí, ó Ali marcado no mapa Olha aí Olha um cara vindo voado aí, ó Se a gente acerta ele Vamos tentar, vamos tentar Pegou, viu? Na queda do veículo Na quedinha do RPG, né? Olha o outro aí Atrás da fumaça Ansona Quer se livrar, né? Quer dizer Ele tava todo ferrado, né? O que é isso? Olha o jipe descontrolado em cima da gente Quase que o pneu acerta a gente Vamos embora Olha, outro jipe, hein? O que o cara me viu? Tá me metralhando direto Vou destruir ele, já era Beleza, beleza Esse foi, esse foi Se tem mais alguém aqui Nada Olha o helicóptero ali Ha! Ia subir, ia decolar e já era Na hora, cara Na hora Nossa, foi bom Muito bom Olha, esse helicóptero tá lá atrás da casa Isso tá meio difícil, hein? Tá meio longe Mas... Mas deu Deu Muito bom Opa O helicóptero aqui Acabou de decolar Beleza A gente tava perto Esse foi tranquilo Tem mais alguma coisa aqui Helicóptero de ataque Opa Beleza Ainda bem que ele não atirou, né? Também ele não viu a gente, né? Tem alguém aqui Opa Pegou um cara O helicóptero tá ali, ó Esse cara apareceu na frente Mas o helicóptero tá ali O negócio é pegar o helicóptero Vamos tentar Olha lá Já acertaram nele Tá sendo fumaça Beleza Acertamos também Destruímos Olha o cara Outro cara tomando ponto com o helicóptero, ó Mano, ele não precisava pousar, né? Aí pediu, né? Ficou fácil Agora o ponto é nosso Estamos tomando ponto Ainda ganhei uma medalhinha ali Toma aqui a nossa base Ó, o cara Usou com esse helicóptero de transporte aqui, cara Na frente da nossa base pediu Olha o helicóptero de ataque Olha, de frente, hein? De frente Essa foi muito boa, hein? Isso Mais um helicóptero vindo ali O cara tava reparando o helicóptero A gente pegou ele por baixo Ficou mais fácil Olha lá Ih, o piloto pulou do helicóptero, hein? Mas tem um guia lá dentro do helicóptero ainda Olha o cara tentando controlar o helicóptero desesperado, ó Olha lá, tentando sair da situação A gente acertou, né? Já era Mais um helicóptero Outro helicóptero aqui Desesperado Vindo com o ataque Pegando Desesperado a gente, né? Porque o cara ia atacar o nosso ponto Ih, olha o cara aqui Ah, o cara tá no enfrente da garagem, né, cara? Não dá Isso enrolou ali pra decolar Olha o outro tentando atropelar a gente Caramba, gente! Viu isso? Opa, tem uma galera ali Peguei uma granadinha lá Acertei um Olha o minimapa Dois helicópteros em cima da gente Olha o minimapa Vamos correr, vamos correr em direção do helicóptero Ó, olha o barulho Cadê o helicóptero? Estou furando Cadê ele? Olha o minimapa Não foi pra longe O outro só por aqui Ó, helicóptero de ataque Isso é perigoso Beleza Acertando em cheio, hein? Isso foi bonito Saí do elevador aqui E dar de cara com o helicóptero de ataque Não é legal Tomando muito tiro Destruindo ele em cheio, cara Serraça também já era, né? A gente tava morto Pulei de paraquedas aqui, ó A equipe toda desceu Cai aqui em cima dessa chaminé Tá vindo o helicóptero ali Tranquilidade Não atira Ele vai pousar Não te falei? Pronto, só tirar agora Acertei dois caras atrás do helicóptero Eu errei o helicóptero, peraí Tranquilidade Deixa o cara entrar no helicóptero Deixa os caras entrarem Entraram Agora sim Explodir o helicóptero O cara ganha dois kills Além de acertar os dois caras antes Que isso Olha O cara vindo Caramba O cara queria me atropelar O cara veio voar do maluco Na minha direção Olha o quadriciclo Mesma coisa Mesma coisa Quanto a me atropelar Só chegar um pouquinho Só chegar um pouquinho pro lado e atirar Só ter tranquilidade Olha o helicóptero aí Opa, estamos sem munição Vamos recarregar Recarrega o RPG O cara tá descontrolado Ele tá em chama já Olha lá Vamos Muito bom Tomar esse ponto não vai não Não vai não Olha o outro decolou Vamos ver se a gente consegue derrubar ele É O cara desceu Ih, vai pousar pra pegar o amigo dele lá Aí não né Aí dançou né Dançou feio Opa O negócio aqui é o seguinte ó Botar uma mina aqui atrás desse tanque Pra gente poder destruir com um tiro só de RPG Porque ele não destrói com um tiro só Com uma mina ali já ajuda né Olha lá Show de bola Essa foi boa Agora o negócio é o seguinte ó Tá vindo o helicóptero ali hein Olha o helicóptero Olha o helicóptero ali ó Já tá atirando na minha equipe hein Opa Tranquilidade Será que ele me viu? Não Não atirou em mim então não me viu Beleza Vou esconder aqui atrás dessa árvore Carregar o RPG Vambora Se chegar mais perto ó Tá fazendo a volta Tá fazendo a volta Acertando Cheio Muito bom Vambora pro próximo Mais nada aqui Vamos pro próximo Ó O helicóptero ali O helicóptero já tá aqui passando Ó ele vai virar pra acertar o helicóptero do nosso time ó Tá Tá se preparando O barco não Nossa aqui ó Ele foi pra cima Foi pra cima Ele vai virar pra cá Tranquilo Tranquilo Nem mirou no helicóptero do nosso time Nem viu a gente Tá tranquilo Opa Um barquinho aqui ó Opa Um barco Vamos no barco Vamos no barco O barco é mais fácil ó Não destruiu Vamos acertar mais um tiro Acertar mais um tiro Não destruiu o cara Com dois tiros É porque tem um cara lá consertando ó Agora vai Mais um tirinho vai ó Beleza Destruiu Matou todo mundo Seja Era Claro Mãe um cantozinho aqui Destruído RPG é sinistro É destruição total Destruição total Ó barulho ó Tem um veículo aqui ó Tem um veículo aqui ó Tem um veículo aqui ó Explode ele Explode a mim Explode tudo Vai tudo de uma vez só Muito bom Opa Olha no mapa Tem gente aqui hein Olha o mini mapa Tem gente aqui hein Opa Olha o cara ali Matei um Matei dois Ficou mais um ali no jet skin Já explodiu o jet skin Beleza Já explodiu o jet skin Muito bom O cara tem Aqui um barco Tive RPG no cara da metralhadora E o outro a gente mata aqui com a arma Vambora O helicóptero desesperado é do nosso time Vambora Opa Um quadricírculo Nossa direção Nossa direção Que isso Explode do nosso lado hein Esse tiro foi muito bonito Vamos subir aqui ó Que tem um helicóptero de nossa direção Em cima do prédio é muito mais fácil acertar né Vamos subir aqui ó Ele tá por aqui ó Cadê Que isso O pozo na nossa frente É um presente né É um presente Um tranquilo Ó mais um aqui ó Um helicóptero aqui que eu não tô na base Não vai não Vai não Vai não Isso aqui já é ó Cadê ó Opa Alguma coisa aqui Nada Nada Opa ali não faltaria Olha o cara aqui Olha o cara aqui Vamos tentar acertar ele pra RPG Eu tô na lateral do helicóptero hein Beleza Haha Essa foi muito boa Muito boa Opa Jipim tentando me atropelar descontrolado Ativendo assim Ficou preso na árvore Se deu mal destruir ele É isso aí galera Se inscreve no canal Entendeu Deixa um like Ativa o sininho pra você receber notificação quando tiver mais vídeo Entendeu E compartilha com os amigos Se gostou compartilha com os amigos Entendeu Deixa o seu like que já fortalece o canal E é isso aí pessoal Hoje é só isso Valeu Ele nos mantém E para os amigos Um Está Treninho Para os tempos Tchau, tchau.